O caminhão 5G da Rual está completando dois anos. Quais são os resultados dessa jornada? Ano passado nós chegamos a capacitar quase 5 mil pessoas. A nossa parceria com o Senai Cimatec deu muito resultado. E esse ano nós ampliamos a nossa parceria, trazendo o Instituto Irassema do estado do Ceará, a Facens lá de Sorocaba e a Universidade Federal do Tocantins para capacitar ainda mais pessoas. Nós estamos com o planejamento de capacitar quase 15 mil pessoas, dentre elas pessoas da sociedade brasileira que podem acessar o site Caminhão Escola 5G e fazer o seu cadastro, ver o itinerário para poder presenciar não apenas a teoria, mas também os casos de usos, além dos alunos e candenciados do Instituto Senai como os nossos parceiros e também os nossos clientes. Qual é a demanda do curso? O curso é voltado para poder trazer realmente como que o 5G, essa tecnologia disruptiva, ajuda a transformação digital das pessoas, das empresas e também da sociedade. Então nós trazemos, além do curso de teoria, prática, mostrando como que os casos de uso hoje estão funcionando no Brasil e como eles podem estar revolucionando essa nova era digital entrando na vanguarda da revolução industrial. Como é feita a escolha das cidades por onde o caminhão passa? Nós trouxemos justamente um mapeamento para a gente ver como que a gente pode, de maneira mais assertiva, atender mais pessoas. Então nós escolhemos passar pelo país inteiro, do norte ao sul ao leste a oeste, para tentar trazer um pouquinho dessa tecnologia e difundir o conhecimento do que a Huawei pode proporcionar de digitalização em nosso país. Além dos jovens em busca de certificação, principalmente ligadas aos institutos que são parceiros, o empresário local dessas cidades, ele busca ter esse ensinamento? Busca sim, com certeza, porque ele vê que o 5G, a nuvem, a inteligência artificial, mas por exemplo, um dispositivo, um IoT, quando eles estão conectados, eles melhoram ainda mais a produção da cadeia econômica deles, fazendo com que produzem mais e façam, por exemplo, uma redução de custos. Além desse caminhão que está completando o segundo ano, quais são os próximos passos? Nossos próximos passos é até março, continuar percorrendo ainda mais cidades aqui no país e tentar fazer com que o conhecimento da tecnologia seja cada vez mais difundido. E a gente também tende justamente a mostrar para toda a indústria brasileira como que ela pode se digitalizar, como por exemplo a indústria portuária, que hoje um operador tem que subir um guindaste de quase 40 metros e ali tem um risco. E o 5G com a nuvem inteligência artificial pode fazer com que esse guindaste pode ser operado remotamente e um operador pode operar até quatro guindastes sem estar aí na zona de risco.